A Domínio é uma das lojas com o melhor preço do mercado de Yu-Gi-Oh! Sendo especializada na venda de selados e cartas a bolsas a um preço totalmente acessível para jogadores casuais e competitivos. Use o cupom PROMOSUBATATA para ter 5% de desconto nas compras com a loja Domínio dentro da plataforma MIP Cards. O cupom de desconto será válido até 30 de junho, então não perde tempo, acesse o link na descrição e conheça Domínio. Fóssil é um arquétipo de monstros do tipo rocha do atributo terra, usado por Jim Crocodile Cookie no Yu-Gi-Oh! GX. O arquétipo é baseado na invocação fusão através da fusão fóssil. No anime eles são invocados banindo um monstro rocha no seu cemitério e outro tipo de monstro no cemitério do seu oponente. Esse arquétipo vai ser lançado na Batalha das Lendas Armageddon aqui no TCG. E nesse vídeo vamos conhecer esse arquétipo, então já deixe seu gostei para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Agora sim, bora pro vídeo! Jim Crocodile é um geólogo e paleontólogo especialista em fósseis, tendo participado de uma escavação de um tiranossauro no passado. Seu deck é baseado na sua especialidade e seus monstros se dividem em três eras, então vamos conhecê-los. Começando com os monstros da era Cenozoica, que significa vida nova e se iniciou aproximadamente 65,5 milhões de anos e se estende até a atualidade. O primeiro monstro é Skullgar, o Dragão Fóssil. Um monstro rocha e um monstro de nível 4 ou inferior no cemitério do seu oponente. Primeiro deve ser invocado por invocação especial com a fusão fóssil. Se este card atacar o monstro em posição de defesa, cause dano de batalha perfurante. Você pode banir esse card do seu cemitério. Adicione uma fusão fóssil do seu deck à sua mão. Você só pode usar o efeito de Skullgar, o Dragão Fóssil, uma vez por turno. Rossada Caveira, o Guerreiro Fóssil. Um monstro rocha, mas um monstro de nível 4 ou menos. Primeiro deve ser invocado por invocação especial com a fusão fóssil. Este card pode realizar um segundo ataque contra monstros durante cada fase de batalha. Você pode banir esse card do cemitério e adicionar um fluxo do tempo do seu deck à sua mão. Você só pode usar este efeito de Rossada Caveira, o Guerreiro Fóssil, uma vez por turno. O Máquina Fóssil Veículo Caveira só existe no anime e ele é um monstro de 1400 de ataque e defesa. A Era Mesozoica significa Vida Média. É um intervalo de tempo geológico entre 252 e 60 milhões de anos atrás. É também chamado de A Era dos Répteis. O primeiro monstro dessa era é o Cavaleiro Caveira, o Guerreiro Fóssil. Um monstro rocha, mas um monstro de nível 5 ou 6. Primeiro deve ser invocado por invocação especial com a fusão fóssil. Se este card atacar um monstro em posição de defesa, cause dano de batalha perfurante. Quando este card atacar e destruir um monstro em batalha, você pode ativar este efeito. Ele pode realizar um segundo ataque em seguida. Você pode banir este card do seu cemitério e depois escolha um monstro no campo, destrua-o. Você só pode usar este efeito de Cavaleiro Caveira, o Guerreiro Fóssil, uma vez por turno. No anime, temos a máquina fóssil Vagão Esqueleto. Ele também não tem efeito. Agora vamos falar dos monstros da Era Paleozoica, aqueles que são considerados mais fortes. Paleozoico, que significa vida antiga, está compreendido há aproximadamente entre 542 milhões e 251 milhões de anos atrás. Nessa Era, temos os dois principais monstros do arquétipo. Mas antes de falar deles, vamos falar da última máquina fóssil que só aparece no anime. A máquina fóssil Comboio Esqueleto. Esse sim, tem um efeito. Enquanto seu oponente controla o monstro, esse card pode atacar até 3 vezes durante a fase de batalha. Quando esse card destrói o monstro de um oponente em batalha e o envia para o cemitério, cause mil pontos de dano a seu oponente. Agora sim, vamos falar dos dois monstros ases do arquétipo. Primeiro, Skullgios, o Dragão Fóssil. Um monstro rocha, mas um monstro de nível 7 ou mais no cemitério do seu oponente. Primeiro deve ser invocado por invocação especial com a fusão fóssil. Antes do cálculo de dano, se este card batalhar com o monstro do oponente, você pode trocar o ataque e a defesa atual desse monstro do oponente até o final da etapa de dano. Se este card atacar um monstro em posição de defesa, cause dano de batalha perfurante. Se este card invocado por invocação fusão batalhar com o monstro do oponente, qualquer dano de batalha que ele causar a seu oponente é dobrado. Este monstro é a contraparte fóssil do Tirano Negro. É interessante notar que quando essa carta foi invocada pela primeira vez no anime, Jim Crocodile usou Ultima e Tirano como material de fusão. E o último monstro fóssil é o guerreiro fóssil Rei Caveira. Um monstro rocha, mas um monstro de nível 7 ou mais. Primeiro deve ser invocado por invocação especial com a fusão fóssil. Este card pode realizar um segundo ataque durante cada fase de batalha. Se este card atacar um monstro em posição de defesa, cause dano de batalha perfurante. Durante o turno do seu oponente, efeito rápido. Você pode escolher um monstro no cemitério do seu oponente, descarte um card. Se isso acontecer, invoque o alvo por invocação especial no seu campo. Você só pode usar este efeito de Rei Caveira ou Guerreiro Fóssil uma vez por turno. Agora vamos falar dos suportes do arquétipo. Apesar de ter fóssil no nome, escavar fóssil e escavação de fósseis não ajudam o arquétipo, pois eles são monstros rocha. No entanto, a magia de fusão do arquétipo é uma ótima carta. A fusão fóssil tem este efeito. Invoque por invocação fusão um monstro de fusão fóssil do deck adicional ao banir os materiais de fusão listados nele do cemitério de qualquer duelista. E se você baniu monstros de ambos os cemitérios, nenhum duelista pode escolher um monstro invocado como alvo de efeitos. Se um ou mais monstros fusão fóssil com a face para cima que você controla forem destruídos por batalha ou por um efeito de card, enquanto esse card estiver no cemitério, você pode adicionar este card à sua mão. Você só pode usar este efeito de fusão fóssil uma vez por turno. O fluxo do tempo também dá suporte ao arquétipo, e ele tem este efeito. Escolha um monstro de fusão fóssil que você controla, ofereça-o como tributo, e se isso acontecer, invoque por invocação especial do seu deck adicional um monstro de fusão fóssil cujo nível original seja dois ou mais que o monstro oferecido como tributo. Isso é tratado como invocação fusão com a fusão fóssil durante sua fase principal, exceto no turno em que esse card é enviado para o cemitério. Você pode banir este card em um monstro fusão fóssil do seu cemitério e depois escolher um monstro fusão fóssil no cemitério. Invoque-o por invocação especial. A inspeção de espécime tem este efeito. Revele uma fusão fóssil na sua mão. Envie um monstro da sua mão para o cemitério e, se isso acontecer, declare um tipo e um nível. Seu oponente olhe a mão e o deck dele e envie um monstro do tipo e do nível declarado para o cemitério, se houver. Você pode ativar um inspeção de espécime uma vez por turno. A ruptura milagrosa mostra o clássico gigante soldado de pedra. Essa nova carta também dá suporte aos monstros rocha. Ela tem esse efeito. Envie um monstro rocha de nível 4 ou menos do dentro do cemitério e, depois, se a fusão fóssil estiver no seu cemitério, compre um card. Você só pode ativar um ruptura milagrosa por turno. E temos um monstro que não é fóssil, mas é um monstro rocha e é um ótimo suporte para o deck. O Soldado Resiliente. Se esse card for enviado para o cemitério por um efeito de card ou for destruído por batalha, você pode adicionar do seu deck à sua mão uma fusão fóssil. Ou um card que liste especificamente fusão fóssil no seu texto, exceto o Soldado Resiliente. Você pode usar este efeito de Soldado Resiliente uma vez por turno. Uma vez por batalha, durante sua fase final, este card perde 600 de ataque. E essas são as novas cartas fósseis que chegarão em breve. Essas fusões certamente serão usadas de alguma forma. Você já sabe onde vai usar estes monstros? Comente aí embaixo. Agora é sua vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Isso é muito importante para nosso trabalho. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E divirta-se nos duelos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí